Oi, tudo bem com vocês, gente? Estou novamente aqui para mais um vídeo. Tá bom, pessoal? Primeiramente, eu quero agradecer todos vocês que são inscritos no meu canal, vocês que me acompanham, vocês que realmente gostam de mim. Muito obrigada, viu, gente? Obrigada mesmo. Você que está chegando agora, não me conhece, sou Lourdes Gandolfo, em meu canal de Tudo um Pouco. Entra, se inscreva, ativa o sininho e vem fazer parte da nossa família. Gente, hoje eu vou fazer algo muito simples, como sempre, né, gente? Sempre coisas simples, olha. Estou com algumas jabuticabas aqui, olha, maravilhosas. E eu resolvi, né, porque tem mais lá, então eu resolvi fazer um pouquinho de suco, né? Reservei um pouco para a gente chupar, né, porque eu amo jabuticaba. E esse aqui, gente, eu vou fazer um suco. Olha, tem um litro de jabuticaba aqui. Vou estar colocando aqui no liquidificador, com casca e tudo, bem lavadinha. Tirei os cabinhos, bem lavadinha. Agora, pessoal, aqui eu tenho uma água que é mineral, né, ou filtrada. E vou estar pondo aqui, ó, não precisa cobrir a jabuticaba, tá bom? Deixa eu ver. É, deu quase que rente com a jabuticaba. Então, pessoal, eu vou dar, assim, umas pulsadas. Vou dar umas pulsadas aqui, para, assim, tirar, né, aquele suco de dentro. E não, assim, triturar tanto, assim, a semente, a casca, né? Mas é para tirar aquele, o suco dela, né? Então, eu vou só pulsar. Eu já venho para mostrar. Eu acho que tá bom. Agora, pessoal, aqui, olha, nessa jarra, eu vou coar. Deixei um pouquinho aqui, porque... Tá bem grosso. Tá dando água na boca, gente. Eu amo jabuticaba. Senti o cheiro. Salivou. Gente, tá bem devagarzinho aqui, olha, porque tá bem grosso, tá? Olha, pessoal, eu coei, né, a jabuticaba, depois de batida. Olha como ficou. Coei bem. Eu até já provei um pouquinho, pessoal, mas ela fica, assim, ela não fica docinha, sabe? O suco não fica docinho. Então, eu vou voltar no liquidificador. Voltar no liquidificador. Se você quiser colocar adoçante, pode ser. Eu prefiro açúcar mesmo, viu, pessoal? Eu prefiro açúcar mesmo. Deixa eu pegar aqui. Você pode pôr outro tipo de açúcar, né? O açúcar demerara. Agora, eu vou colocar, olha, uma, duas, eu vou colocar três colheres de açúcar, tá? Se você quiser colocar gelo, pode. Põe gelo também, açúcar e gelo. Aí bate mais um pouco. Eu não vou pôr gelo, viu, pessoal? A minha filha não tá podendo tomar gelado, então... Não vou pôr gelo. Mas gelado fica melhor, tá? Aí agora, pessoal, eu vou provar. Olha. Ai, que delícia! Muito bom, gente. Muito bom. Ai, que delícia! Então, é isso, viu, pessoal? Eu não sabia que podia fazer suco de jabuticaba. Eu sempre gostei muito de jabuticaba. Quando eu sei que tem jabuticaba em algum lugar, eu vou, porque eu amo ficar ali debaixo do pé de jabuticaba chupando. E eu não sabia que podia fazer o suco, gente. Olha que maravilha! Mas é divino. Muito bom. Gente, hoje é isso, tá bom? Se você tá com bastante jabuticaba aí e já não sabe nem mais o que fazer com jabuticaba, vamos tomar suco de jabuticaba. Ela tem muitos benefícios, viu, pessoal? Muitos! Então, olha, vamos consumir jabuticaba. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. Beijo no coração. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.